Pokémon, não é hora de mudar, no meu caminho vou continuar, os meus amigos sempre estão comigo, a gente nunca vai correr do perigo, o mestre quero ser, e sei que vou poder... Olá pessoal, aqui é o Rigardo de volta com o Pokémon Emerald e Verson, vamos seguindo aqui então, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso novo companheiro, que é o Tyrant, eu nomeei ele em homenagem ao Tyrant Gamer, grande Youtuber, grande inspiração minha também, ele é um Pokémon tipo eléctrico, é o Electric, ou Electrike, ele tem aí uns ataques como Spark, que ele aprendeu agora no nível 20, tem Thunder Wave, Quick Attack e Tackle. Enfim, vamos seguindo aqui, rota 110, essa aqui é a entrada para a ciclovia, but, se vocês tentarem entrar aqui, a mulher do balcão vai dizer que vocês não tem uma bicicleta, então portanto vocês não poderão entrar na ciclovia. Se vocês estiverem jogando aqui o Pokémon Emerald, nesse ponto aqui vocês vão encontrar o pro Superbird, que ele vai falar com vocês, então vocês vão registrar o na Poké Agenda, na PokéNave. Aqui no caso eu fiz merda, que eu tentei gravar uma hora ali, deu pau aqui no meu microfone, enfim. Rota 110, aqui também tem uma batalha em dupla, que eu acabei fazendo, que deu merda no microfone, enfim. Aqui vocês terão uma batalha em dupla, portanto aí preparem seus pokémons, terão dois pares de Pluvly e Mino, que são pokémons tipo elétrico. Enfim, o que temos aqui? Um cava de truques, dois, três passos à direita, dois passos para frente. Um cava seria aqui né, um, dois, três, um... Ok, vamos entrar aqui na casa de truques. Tem algo estranho por aqui. Vamos aqui onde brilhou? Vamos encontrar aqui o mestre dos truques, se não me engano, é esse o nome dele? É. Ok, 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 vamos seguindo aqui então. Temos aqui um... Uma passagem. Temos aqui treinadores aleatórios, eles querem um muito bom lugar para ir, estar treinando os pokémons. Concedo muito a vocês virem aqui. Um watch, claro. É, só pra mim, cheio o saco né fi. Absorve. Eu vou contar um segredo pra vocês, que eu simplesmente tenho nojo de odd. Odd é um dos pokémons que eu mais odeio em toda a existência de pokémons. São em mais de 600 pokémons e... Dos três que eu mais odeio, com certeza o odd está entre eles. Enfim, vamos seguindo aqui. Temos aqui as árvores para usarmos o cut. Vamos usar aqui o cut do spider. Cortando aqui as árvores aleatórias. Isso bem, pra cá acho que não tem nada. Não, não tem, não tem, ok. Vou cortar todas as árvores então. Beleza, agora vindo pra cá. Vamos enfrentar aqui mais uma batalha de pokémons. Isso aqui que no caso são pessoas que... Perderam dentro da cava de truques. E agora eles querem batalhar com a gente. Ah, que vida de merda. Ok, ok. Spark na boca do kit. Shumish? É claro que eu vou tocar. Eu odeio os fumes também. Esse vírus da grib, maldito H1N1. Revele-se para mim. E morro sem dignidade nenhuma. Esse bicho só tem uma fubracilha. E o fulmobforfe. Filha da merda. Ok, ok. Humilhante é kill. Beleza. Merrow. Agora sim que é a hora do Tyrant. É, é, é agora. É agora. Vai lá, Tyrant. Faga tu, meu querido. Só dar spark nesse merrow. Esse picaboo, maldito. Maravilha. Ok, vencemos aqui a Robin. Ganhamos 200 piletas. Vamos falar aqui com esse papel. Agora vamos decorar aqui o código. Para então abrirmos a porta que está selando o nosso passagem. Temos ali um item, mas eu não aconselho de estar pegando. Porque é só um mail lá. Blue mail, se eu não me engano. Mas enfim, só apenas coisas inúteis que... Não tem grande importância no jogo. Aí Ziggs Wagon. Beleza. Ok, ok. Vamos seguindo aqui então. Cortando aqui mais uma árvore. E falando aqui com essa porta... Falem com essa porta aqui apenas depois de pegarem lá o papel. Portanto, falem primeiro com o papel. Ali. Aí depois venham para cá. E aí sim, falem com essa porta. Calvo contrário, vocês não conseguirão abri-lo a porta. Abri-lo a porta é bom, né? Enfim. Vamos sair aqui. O cara vai ficar puto da vida que não estamos dando atenção para ele. Então vamos confortar aqui o coitado. Falou, homem calvo. Ok, ganhamos aqui um Harry Kane. Ok, valeu tio velho. E ele foi embora de maneira aleatória. Agora temos aqui um caminho tanto quanto chato de percorrer. É, basta. Ok. Saindo aqui então. Se nós iremos aqui para a esquerda. Encontraremos aqui alguns treinadores também. Eu vou lutar contra eles. Chumis, claro. Mas ele só tem odd chumis nesse jogo. Que merda. Vai, bicudo. Ah, está a parte, meu querido. O problema é o bicudo que ele é tipo água também. Ele é tipo voador que tem vantagem contra tipo planta, mas ele é tipo água que tem desvantagem. Então fica meio complexo, complexo a situação. Minha portuguesa é ridículo também. Beleza, a versão aqui é o chumis. Aqui, vai mandar Roseli, claro. Roseli não é muito forte, mas ela dá bastante experiência. Ok. Ah, Wingatec. Beleza. Subi de nível. Ae, 23. É isso aí. Agora temos aqui mais uma caralha de treinador. Mas vou vir aqui para cima. Isso porque tem um item ali que eu quero pegar. Temos aqui também uma batalha em dupla. Já preparem dois pokémons que estejam em condições. Tá, beleza. Possivelmente serão aí pokémons tipo lutador e elétrico. Sim, lutador e elétrico. Sim, lutador e elétrico. Uma corrida e voltor. Temos aqui. Hum... Hum... Ah, lá, 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 lá. Quigatec e Wingatec. Ok Menos um Beleza Uh, subiu de nível Charge Isso vai aumentar o poder de ataques elétricos dele Ah, Stewing Ok, valeu Tarant Isso aí, negada Enciamos aqui o guitarrista Marcos, também Ok, temos aqui Um PP Up, valeu Adoro PP Up, me gusta PP Up Isso vai ser De crucial e importante Curcial e importante para Liga Pokémon Temos aqui também Leperberry Que recupera o PP Dos nossos golpes Eu esqueci Cherry Berry Que se não me engano Recupera 10 de HP É isso Se não for isso Eu vou Pegar aqui as duas Foda-se Se não servirem Antes de matar Aqui a mata Colher ali Frutos Temos aqui duas treinadoras Tá aqui o Hudson Que tá mais inteiro E o Tarant Já pra ele pegar um Um level Aqui mais uma batalha em dupla Que dupla de dois Mais e menos Criatividade pura Dos criadores de Pokémon Não Os caras quando vão criar Pokémon Eles Eles fumam alguma coisa Com certeza Que que os caras fumam Pra criar esses bichos Olha Quase foi Agora aqui Teco na boca dele Vai fiote Ataca Humilhante A kill Tomou Oh Fuck Boa tarde Esse é meu garoto Ok Vou registrar aqui Portanto Alive Na Poké-nave Mais um treinador Aleatório Não esperava por ti Minha chapa Um fã Pokémon Claro Com um gurizinho Vestido de Pikachu Cena bizarra Skitch Ok Ok Isso eu te faço Redbutt nela Mas como assim E ela tem uma Berry 10 HP Metal Claw Então Vamos mudar um pouco Aqui Acho que é parte Mais pra força bruta Um fã Que pô Olha 1200 pila Esse Tiozinho Tá Bem da grana Vindo pra cá Agora temos aqui Esse carinha E um treinador Pokémon Que é um pescador Pelo amor de Deus Não vem com mais carpa Não vem com mais carpa Não vem com mais carpa Ele vem com mais carpa Tietosse Tietse Little Tietse Tietse Cá Tietse Dejus Beca Tietse 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 Like Tietse Troil Tietse Tietse V sini Tietse 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 nós estamos aqui do início para o meio do jogo e esses treinadores que são pescadores basicamente só vão ter isso só vão ter mais de carpas e raramente um tetaco perdido no meio deles ok feito aqueles batalhos vão voltar então para o nosso caminho nós vamos nos dirigir agora para a cidade de móvel e foi saber que não é nada conseguindo que o matinho ok eu caí no pokémon aleatório beleza vamos voltar aqui então de rede o que estava aqui um treinador aqui o caminho até móvel pela graminha vai ter muitos treinadores aqui vai ter também batalhas um arco vai ter batalhas aleatórias contra treinadores e também muitos e muitos pokémons extremamente irritantes que eu vou atingir a errou trouxa toma bicho feio é muito feio cara sabe aqui o eletro eu não tenho ninguém para botar também talvez esse seja o ponto fraco no meu grupo para o próximo ginásio eu não vou ter nenhum pokémon que tenha a efetividade contra pokémons tipo elétrico meu grande meu grande turma será o faro mesmo porque o líder do próximo ginásio vai ter magnetons que é um pokémon do tipo metal ele e tem desvantagem contra pokémon de fogo tem desvantagem contra pokémon de fogo ok vamos seguir aqui eu gostei vocês que darem uma curada rápida no seu futebol deixa eu fazer aqui o bagulho tudo beleza acho que vai ser útil também aqui para o tarant zinho beleza deixa eu botar aqui o tarant na frente por que que eu tô fazendo isso porque aqui na frente aí tem aqui ó vamos encontrar que amei ou nosso rival no caso e vamos fazer aqui uma batalha rápida batalha amistosa que na verdade não é amistosa se nós perdermos estaremos atrasando o nosso o gameplay o show aqui o ombro o ombro é tipo água e planta e ele me atacou com um shard acho que é assim que se pronuncia e ele não beijou a luna e aí vai deita 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 deitou aí beleza menos um sai vou mas top esse é chato pra cacete enfim eu não tenho nenhum que tem vantagem sobre ele o moda foca o ok vai bicudo só que é fome garoto onde o engateque mesmo o marstone cara o melhor para usar contra o marstone é um ataque tipo planta por que ataque sedéticos também não funciona nele porque ele além de ser um tipo água ele é um tipo terrestre e aí tá com c10 estão funcionando nele o bicudo ganhou o bicudo é foda é bicudo neles a pra cima brasil e aí jugma não tu fica aí bicudo tu fica aí eu quero que tu vença porque tu vai upar tu vai evoluir daqui a pouco dá um other gun aqui na boca do jugma apagar esse foguinho ambulante beleza e vencemos aqui a mei ganhamos ganha os 1200 pio por vencer e a mãe vai nos dar aqui um item que é o item finder que é o acha item no caso que nós podemos usar aqui o item finder pra acharmos itens que estarão escondidos no cenário e no caso se tiver algum item o item finder vai nos avisar que usar aqui para demonstrar não não responde então não tem nada aqui na volta sei que eu particularmente não gosto muito disso aqui eu nem uso ele mas enfim pode cada um e aí vou botar aqui o bicudo na frente que ele já vai upar acho que ele já vai voer também no próximo nível e aí a 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 O que mais? Ok, temos batalha em dupla no matinho, olha a fura, olha a saliência aqui, esses dois cidadãos, velho, puta que parola, olha onde eu me meti. Tipo, o cara tem quatro boas, que merda que eu falei, ah, vamos lá, Bicudo e Hudson. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, fuck. Vamos lá. 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 aqui temos aqui um índio que eu ele cheguei que é um excepcional item ele cura o pp de um pokémon ou seja ele restaura o pp de todos os golpes de um pokémon em dez ótimo ele quem tem um pescador e não foi a não vou inventar assim o tarde na frente ok se não me engano esse pescador aqui ele já começa a ter um pouquinho mais fortes forte em tacu essa nave espacial com tentáculos aí vamos dar um wilmer que é essa baleia azul que vocês estão vendo em forma de bola que até hoje não entendi para que que criaram esse bicho ou como que inventaram que ele sabia no que que os carros se inspiraram para fazer esse bicho ok mas o que é bom para tal pano portanto o pokémon de grama ou de água de vocês porque o elmer dá muita experiência para essa etapa aqui do jogo lógico o que deu a torno que o pescador e temos aqui algumas frutas que o naná beber's não peguem tá porque ela só apenas para criar lá os pouquinho blocos eu não aconselho vocês terem pegando elas não agora que vão chegar aqui em malville city e o efeito do rap acabou na chegada aqui de mal viu já vamos bater que essa porta vão falar que com essa senhora ela vai dizer que precisa do rabo o meio que tem no march de vá de porte e agora já que nós temos árvore meio que nós compramos vamos tocar aqui pelo com em case exatamente com em que isso que aparente vai no cassino o cassino depois agora vou aqui pra essa outra casinha ou fora que conhecido professor ele vai usar que o hmc que é o rock smash que serve para esmagar as pedras que tem nosso caminho ok temos aqui um item x speed que eu também não uso vou vender depois mas então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e de que alguma forma eu tenha ajudado então um abraço e falou